Ei, a mama Ei, a mama Não se incomode o que a gente pode Pode o que a gente não pode Exploderá A força é bruta e a ponte Da força é neutra e de repente A gente poderá Reals, Reals Quanto mais torturina melhor Reals, Reals Com a cor do veludo Com amor, com tudo De real, de beleza Reals, Reals Reals, Reals Reals, Reals Reals Não se impaciente E a gente sente, sente Ainda que não se tente Afetará O afeto é fogo e o modo do fogo é quente De repente a gente queimará Reals, Reals Tanto mais para a fina melhor Reals, Reals Com a cor do veludo Com amor, com tudo De real, meu De beleza De beleza Não desespere, quando a vida fere, fere Nem o mágico interferirá Se a vida fere, como a sensação do brilho De repente a gente brilhará Real, real Quanto mais certinho a melhor Real, real Com a dor do veludo, com amor, com tudo De real, de beleza Real, real 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri